Foram publicadas hoje regras mais rígidas para fumantes. Daqui a seis meses, por exemplo, quando passam a valer, será proibido fumar em áreas externas, sem isolamento. O brasileiro está reduzindo o hábito de fumar. Em 1989, quase 35% da população era fumante, segundo o IBGE. No ano passado, este índice caiu para 11,3%. Mesmo com a redução, o cigarro ainda mata no Brasil. Cerca de um milhão de mortes que ocorrem todo ano no Brasil, por todas as causas, se considera que 20% delas, 200 mil, são relacionadas com tabaco, de alguma maneira. O tabaco é, sem dúvida nenhuma, o grande problema de saúde pública no mundo, e por isso que várias medidas têm sido adotadas no sentido de reduzir essa exposição. Além das mortes, o gastro SUS com internações de fumantes chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. É por isso que restrições ao hábito de fumar vêm sendo colocadas em prática no país desde 1988. Mais um passo nesse sentido foi dado com a regulamentação da lei antifumo. Daqui a seis meses, quando as regras passarem a valer, fumar em áreas externas, como esta, aqui neste restaurante, vai ser proibido. Uma pessoa só poderá fumar em locais como esse, se houver uma parede, que funcione como barreira para evitar a dispersão da fumaça para dentro do restaurante. Só será permitido fumar em casa e em áreas ao ar livre, como praças, parques, setores abertos de estádios e vias públicas. O cigarro também está liberado em tabacarias, locais destinados a pesquisas e em cultos religiosos, onde o fumo faça parte do ritual. Áreas para fumantes e fumódromos terão de ser desativados. Até em táxis e pontos de ônibus, o cigarro vai ser proibido. No caso de descumprimento da lei, donos de bares e restaurantes podem receber multa de até um milhão e meio de reais. As penalidades e a fiscalização, em primeiro lugar, ela não será feita sobre o fumante. Compete às pessoas responsáveis pelos estabelecimentos, pelo motorista, o taxista, enfim, pelas pessoas que são responsáveis pelos ambientes coletivos, o cumprimento da legislação. A regulamentação ainda proíbe a propaganda e permite a exposição dos cigarros apenas nos locais de venda, com mensagens de advertência sobre os males do fumo. E para fiscalizar a aplicação da lei, a Anvisa vai capacitar agentes em todo o país. Tem um processo agora de capacitação, nós temos um curso montado via ensino à distância, que num primeiro momento deve atingir 4 mil fiscais.